As atividades tradicionalistas continuam na escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP. Nesta quarta-feira o evento será marcado por apresentações e concursos. As festividades terão início às 9 horas da manhã, com as apresentações das escolas Coronel Patrícia Vieira Rodrigues, juntamente à escola-sede do evento, o CIEP, e a apresentação musical de Brenda Amaral e Daniel Petiço. Seguindo, a partir das 9h30, com o concurso da categoria Prendinha, e finalizará as atividades da manhã com o Carreteiro Campeiro, que começa às 11h30. Após o intervalo, às 2h da tarde, as escolas Miguel Nunes Rebelo e Vicentina de Souza Bastos se apresentarão até às 2h30, quando acontece o concurso da categoria Piazito, que finaliza as atividades do dia na escola.